Então, a gente tem um tempo que o Cearence tem gramática, para mostrar um pouco além da linguagem do Cearense. Muitas pessoas acham que a linguagem do Cearense é reflete de erros, mas para mostrar um pouco que é só questão da cultura. Sim, desde o princípio foi colocado que o nosso trabalho seria feito com base na gramática descritiva, que quebra um pouco da normativa, que é aquela que propõe que toda fala que não é daquela certinha é errada. Mas na verdade não existe erros linguísticos e sim, digamos que diferenças culturais e regionais. Desde o princípio trabalhamos juntamente com base nos filmes, também de Hollywood, a equilíbrio, e com algumas entrevistas feitas com os alunos da escola Padre Marquinhos. A gente, né, cada equipe ficou distribuída com o tema, a minha equipe ficou com fonética e morfologia, né. E assim, a gente vai falar, a gente tem uns nadinhos que a gente fala, como é que o Cearence fala, né. Que tipo, tem uma família, que é o B, o Z e o J, que vai se transformar em som de E. A minha equipe ficou com o tema sintática. A gente falou um pouco sobre o que é sintática, enfática, sobre a repensão enfática e a dupla negação. que é o estudo Cearence para falar. A minha equipe ficou com a parte lexical da fala Cearence, que é o significado de palavras da nossa região. E também os marcadores discursivos, que são palavras que dão uma ligação de ideia. E também o arcaísmo, que são palavras antigas, usadas na U. na U.